Bringo de um nível de colesterol com estes métodos simples. Se você tem colesterol alto, você também está em maior risco de doença cardíaca. Mas a boa notícia é, é um risco que você pode controlar. Você pode reduzir o colesterol ruim LDL e elevar o seu bom colesterol HDL. Você apenas tem que fazer algumas mudanças simples. Como você adotar mudanças de estilo de vida, tudo começa a mudar, e as melhorias que você vê em seis semanas, muitas vezes a aumentar em três meses. Você ainda pode precisar de tomar medicamentos para obter o seu colesterol de volta nos trilhos. Mas se você fizer apenas algumas, pequenas alterações, você pode ser capaz de diminuir a sua dose e possibilidade de efeitos secundários. Bantransfatos. Mas é difícil evitá-los. Eles são encontrados em alimentos fritos, assados bolos, massas de tortas, pizzas congeladas, e cookies, e ficar margarinas. É por isso que o FDA está tomando medidas para removê-los do abastecimento alimentar. Como você pode evitá-los nesse meio tempo? Quando vai às compras, ler os rótulos. Mas tenha cuidado se você ver parcialmente hidrogenado óleo na embalagem. Isso é apenas um nome fantasia para a gordura trans. Escala de volta. Você não tem que perder muito peso para reduzir o colesterol. Se você está acima do peso, gota apenas 10 libras e você vai cortar o LDL em até 8%. Mas para realmente manter fora as libras, você vai ter que fazê-lo ao longo do tempo. A meta razoável e segura é a de 1 a 2 libras por semana. Comer planos que permitem que mil a mil e duzentos calorias por dia vai ajudar a maioria das mulheres a perder peso de forma segura. Se você não tiver sido ativo, comece devagar, mesmo blocos de 10 minutos de contagem de atividade. Escolha um exercício que você goste. Ibudiup. Um parceiro de exercício pode ajudar a mantê-lo na pista. Enche-se de fibra. Alimentos como aveia, maçãs, ameixas e feijão são ricos em fibra solúvel, que mantém o seu corpo de absorver o colesterol. A pesquisa mostra que as pessoas que comeram 5 a mais 10 gramas de que a cada dia vê uma queda na sua LDL. Comer mais fibras também faz você se sentir completo, para que você não venha implorar lanches tanto. Mas cuidado, muita fibra ao mesmo tempo pode causar cólicas abdominais ou inchaço. Aumente a ingestão lentamente. Vai pescar. A captura, alguns tipos, como tubarão, peixe-espada e cavala, são ricos em mercúrio. Isso pode aumentar o risco de doença cardíaca. Em vez disso, escolha o salmão selvagem, sardinha e atum rabilho. Optar por livre oil. As gorduras boas em azeite beneficiar o seu coração. Escolha o azeite extra virgem. É menos processada e contém mais antioxidantes, que ajudam a prevenir dizia-zeplans com 1200 a 1600 calorias por dia. São bons para a maioria dos homens que querem perder peso. Enlouquecer. Só não exagere, as nozes são ricos em calorias. Uma onça de amêndoas pacotas de 164. Relaxar. Você sabia que quando você está estressado, o colesterol pode ir através do telhado? Relax. Se perderem um bom livro, encontrar um amigo para tomar um café, ou levar para o seu tapete de yoga. Ele vai ajudar a manter o colesterol sob controle. Apimenta as coisas. Se você ainda não espanar o seu capuchino com canela ou sacudir pimenta em sua pasta. Ouçam, especiarias como o alho, a curcumina, gengibre, pimenta preta, coentro, canela e fazer mais do que sabor a sua comida, eles também podem melhorar o colesterol. A pesquisa mostra que comer uma metade a um dente de alho por dia pode reduzir o colesterol até 9%. Em um estudo, as pessoas que pararam de fumar viu o seu bom colesterol subir 5% em um ano. Mas se você estiver regularmente em torno de fumantes, tome cuidado. Respirar fumo passivo todos os dias também pode elevar os níveis de colesterol ruim. Respirar fumo passivo todos os dias também pode elevar os níveis de colesterol.